No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como que faz um machucado falso com massinhas. Eu tenho outros vídeos aqui no canal mostrando com papel higiênico e cola, com algodão, com diversos materiais. Hoje é com massinha. Eu vou estar utilizando a Slug e a Fake Scar. Eu odeio essa massinha, mas só estou utilizando para não desperdiçar, porque eu comprei e vou gastar ela, né? Se você comprou e acha ela muito dura, deixa de 30 a 40 segundos no micro-ondas, que ela vai amolecer. Porque você dá uma mexidinha e você já consegue utilizar e aproveitar ela, tá? Porque dura do jeito que ela vem, não tem como ela começar a despedaçar. O segredo da Slug, que muita gente usa e fala que ela é muito molenga, o segredo é a água. Você tem que molhar muito o dedo na água. Se você não molha, ela vai grudar, entendeu? Ela gruda em qualquer superfície. Então, se o seu dedo não está molhado, ela vai grudar no seu dedo também. E vou estar utilizando por cima o meu sangue artificial que eu fiz aqui em casa. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como que eu fiz, muito fácil. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Não precisa nem gastar com sangue artificial, você já vai fazer em casa. Já fiz um desenho com um lápis de olho na minha mão. Um desenho aleatório, tá? Se você é fodão aí no desenho, nem precisa desenhar, já vai colocando a massa. Então, coloca a massa. Vou colocá-la aqui. E vou ir alisando em cima do desenho. Ó, gruda bem na pele, molha bem o dedo. Coloquei até bastante, eu acho que vou precisar tirar um pouco dessa massa, tá? Vem aqui, ó. Ela é bem mole mesmo, tá? Então, você tem que molhar bem o dedo. E eu vou vir aqui, ó. Você vai ver que elas têm uma pequena diferença de cor. Uma mais rosinha que a outra. Ó. Tirar um pouco, porque ela ficou muito alta. Vem alisa de novo. Se você estiver passando a massinha, Ai, mas tá muito feia a minha maquiagem. Gente, nenhum machucado é bonito. Tá? Nenhum machucado bonito, além do... Mudou da lesão cirúrgica, né? A lesão cirúrgica, ela tem que ser bonita. Agora, machucado, abriu a mão. Abriu o pé, abriu a perna, caiu. Gente, não tem machucado bonito. Cada um é de uma forma, tá? Esse aqui que eu tô fazendo, eu não vou colocar látex. Eu só vou mostrar como que faz o formato direitinho. Pra quem comprou a massinha da Color Make, ela é um pouco parecida com essa. Essa aqui ainda é pior. Mas a massinha da Color Make, ela também é durinha, tá? Ela não é totalmente dura, igual um bloco. Mas ela também é um pouco dura. Então, se vocês quiserem, vocês também colocam lá de 30 a 40 segundos no micro-ondas, só pra ela dar uma amolecida e vocês conseguirem utilizar. Ela tá muito alta. Por mais que eu deixe ela rente a pele, ó, tô achando que aqui ela tá muito alta. Então, eu vou abaixar aqui, ó. Ou se quiser, você empurra ela pra dentro, ó. Como se fosse uma borda. Aí aqui, se eu for pra algum lugar, eu posso passar látex. Selar tudo isso aqui pra não cair da pele. Porque essa massa, ela não seca, tá? Ela continua uma massinha. Então, ela não vai secar. Pra você secar ela aqui, você vai ter que vir ou com cotonete, na região de dentro. Ou com uma esponjinha que você não vai reutilizar, porque o látex, ele emborracha, né? Você vai perder a sua esponjinha. Ou vai vir com o dedo mesmo. Pega o látex e vem com o dedo aqui, melecando, sem tirar o formato que você fez, tá? Passar o látex, você não pode passar somente nessa parte. Porque o látex, ele vai emborrachar. Então, você tem que emborrachar a parte que ele tá segurando na pele. Eu, Jay, sempre passo látex antes de passar a massa. Então, vamos supor, eu vou em algum lugar, eu passo o látex primeiro, espero ele secar, e venho com a massa por cima, que dá uma resistência melhor. Dá pra fazer sem o látex por baixo? Dá, mas eu prefiro fazer dessa forma. Colocar o látex, colocar a massa por cima, colocar o látex por cima dessa massa e ao redor, tá? Porque eu vou criar aquela película segurando a massa na pele. Então, eu passo um pouco na pele e um pouco na massa também. E agora, eu tô com dois tipos de sangue. Os dois eu fiz em casa. Mostrei o vídeo aqui no YouTube. Se você não viu, corre lá pra ver. Aqui é gelatina em color sem sabor com corante alimentício. E aqui é gel de cabelo com corante alimentício. Os dois eu fiz sangue artificial. Aqui eu vou derreter e vou colocar aqui em cima pra vocês verem como que fica. Porque ele vai dar um brilhinho e ele não sai fácil. Quer dizer, sai se você tirar, né? Mas ele não vai ficar escorrendo aquela melequeira. Já aqui, ele é um pouquinho mais mole e eu vou passar nas bordas. Então, eu derretei aqui e vou mostrar pra vocês como que tá. Derreti minha gelatina. Vou vir aqui com um pincel mesmo, ó. Só pra misturar. Misturar. E aí, eu posso vir aqui, ó. Em cima. Vamos ver se vai dar certo. Se eu não cagar, né? Eu tenho um dom de cagar nas coisas. Então, vem aqui, ó. Isso porque ele tá sem látex, tá, gente? Então, tem que tomar muito cuidado. Senão, ele desenforma. Ó, a parte boa da gelatina é isso aqui, ó. Que ela fica esses escorridos que não vai cair. Ela vai continuar na pele, mas vai ficar com aparência de escorrido. Só toma cuidado que ele é um pouco quente, mas como eu vou colocar aqui em cima. Ó. E aí, aqui eu vou colocar um pouquinho do sangue artificial que eu fiz com gel de cabelo. Ó. Coloco aqui em cima também, ó. Pra ele dar uma cor igual. Ó. Só pintando. Essa é uma das opções de você fazer machucado falso, tá, gente? Tem diversos. Com papel, outra. Fazendo aqui outros métodos também. Já tem no canal, mas se vocês quiserem. Ó. Aqui nessa volta, você pode passar a base. Tá? E deixar numa cor um pouco mais natural. Ou pode deixar assim mesmo. Ou pode vir aqui e ensanguentar tudo isso aqui. Mas é muito cuidado pra ele não ficar todo melequento. E aí, sumir o seu machucado. Tá vendo que eu coloquei muito sangue? Parece um machucado? Parece um machucado. Mas eu coloquei muito sangue, então eu estraguei meio que o machucado. Se eu deixar ele mais simples. Deixar um sangue apenas aqui dentro. E o restante com base, com pó compacto. Com a cor um pouco mais parecida da pele. Ele vai ficar melhor. Isso na minha percepção. Do jeito que eu vejo, tá gente? Tem gente que gosta de vir deixar o negócio bem slasher mesmo. Bem cheio de sangue, tá? Se você gosta disso, então boa sorte. Bora aí. Tá? A gente tem que fazer as coisas que agrada a gente. Não os outros, tá? Se vocês acham que foi muito. Vem de pouquinho. E vai tirando. Ah, mas grudou algodão. Melhor ainda. Vai ficar com aspecto de ferida mesmo. Você vem só com uma corzinha amarela, ó. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E me conheça lá no Instagram. No arrobaj.mundomakeup. Vou ficando por aqui. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de